E como que tá? Cês tão com o show agora com ele e com a Cristiane Paiva? É. É o personagem, né? Não sei se cês sabem o personagem que ela faz. Quem? A Cris. É o personagem. Ela é a Nani People. Cês não sabiam disso? A Cris Paiva faz o personagem da Nani. É a Nani People. É a Nani? A Cris é a Nani? É. As pessoas não sabiam disso. A Cris é a Nani, né? A Cris Paiva é a Nani People. Por isso que eu nunca vi as duas nesse lugar. Nunca vi. Caralho. Uma vez eu fui lá no Vênus, a Cris tava mijando em pé. Cê chegou, ela sentou com pressa. Ela tava no masculino. Fiz uma saudinha, não bota lá a gente não, não, porra. Cês não podem vir, que vocês atizem as coisas. Não, brincadeira. Cara, a Cris Paiva... Eu comecei com essa história, né? A Cris Paiva é das pessoas mais legais que tem. Ela é muito boa. Não precisava. Filha da puta, cara. É foda, essa é aquela piada, mano, que te destrói, né, mano? Mas, mano, esse show é um show muito gostoso. A gente se uniu pra trocar ideia. E é um show alto, hein? Só gente boa fazendo. É um show alto, mano. E tem um quadrinho no final também que a gente gosta pra caralho. É 10, 12 minutos de sandáculo cada um. Chama Fila de Piadas. É muito bom. A gente faz uma... Não, todo grupo tem quadro. É lateral de piada. É lateral de piada. É, se o Comédia em Pé fazer, o Comédia em Pé... Roda de piada. A gente fica em círculo e, ó... Comédia em Pé, eu não entendo. Foi o primeiro quadro que eu vou me estandar. Eu não entendo, eu não entendo. Não, mas a fila veio porque existiu o quadro no Comédia em Pé. Veio, vamos fazer o outro. A gente pega confissões da plateia, papelzinha, a galera manda as confissões. A gente lê no palco e critica. A gente também tá vendo notícias agora. A gente pega notícias e... E esse show tá rolando toda semana, esse show? Quase toda semana. A gente não tem mais nada importante. Comente Sampa. Não, é porque assim, o show começou agora e a gente já tinha coisas na agenda já. Então, às vezes... Mas a ideia é ficar toda semana o show e... É maneiro, pô. Tá sendo muito legal. Todos estavam lotados até hoje. Pô, é um... E o Cam bota a MC do show? MC. Bota a MC. Aí, porra, eu, Sarra e a Cris e depois a gente entra os quatro juntos pra fazer o quadro. É bom demais, pô. Bom demais. E a maneira que a gente tiver... Aquilo que você falou é verdade. A gente tá rodando aí pra caralho. Eu não vejo você fazer show. Eu não vejo o Thiago. Ninguém fazer show. Eu não vejo o solo do Sarra. Eu fui esse ano do Cam bota. Eu não vejo... Nunca vi o solo do Sarra. Eu quero deixar esse primeiro... Tô todo pra ir ver o do Igor. O do Igor eu fui também. Fui numa gravação do DVD. É bom. Então é difícil. Aí lá a gente se vê fazendo. Aí troca ideia. Aí conversa. Sai pra jantar depois. Aí... E eu sou uma plateia boa, viu? De comédia. Eu não sou comediante que vai ficar serão. Eu sou de... Não, não. Eu sou de rir mesmo. Eu vou... Me divirto. Eu vou pra dar risada. Eu acho legal. Eu rir pra caralho. Tá doido, mano. É que os caras ficam mais avaliando a piada do que eu dou risada. Não, eu ri... Mano, eu ri de... Eu ri pra caralho. É, você viu lá. Lá no Risorama, eu fiquei sentado na frente da televisão no camarim. Galera zoando e eu vendo as paradas dando risada. É legal, né, mano? Porque assim... A comédia... Tem... Vai 15 pessoas que estão lotando muito teatro no Brasil. Assim, vai. De comediante stand-up. E a gente tá todo mundo em cartaz no mesmo horário, mano. Eu não tenho tempo de ir, entendeu? Vamos ver o outro. É isso. Mas é bom esses festivais. Mas tem uma coisa que tá... Você tá de domingo em cartaz, né? Domingo? Eu tô domingo aqui no Renaissance. Já tem, bicho, uns dois anos, né? Eu tava indo no Frey Caneca. Eu achei que você ia voltar pro Frey Caneca. Então... Porque teve um motivo que você... A gente briga... Não me tira ter nada. Não, o Frey Caneca fechou na pandemia. Aí, a gente voltou... Começou no Renaissance. E o Renaissance tava fazendo legal. E o Renaissance, ele não emite nota, né? E aí a gente... Não tem nada. O Renaissance, a gente... E foi o Luiz que implantou essa. O Luiz. Lá no Renaissance. Ele deu... Começou a funcionar muito. Aí, tipo... Aí o Frey até chamou. Vocês não querem voltar? A gente... Pô, mas a gente agora criou um relacionamento aqui no Renaissance. Tá funcionando. E, enfim... A gente decidiu continuar lá. Porque tem ido muito bem, cara. A gente não fez nenhuma... O Renan é um teatro muito legal de fazer show. É, pô. Vocês fazem lá. E a gente não fez nenhuma sem esgotar. Então, assim... É um teatro maneiro de fazer também. O Renaissance é legal demais. Acabei de fazer lá também uma temporada desse mês. Muito foda. Som bom. Tudo bom. É, o Frey também é foda, pô. O Frey é muito foda. Mas é que o Renan tem um bagulho que passa a impressão de ser mais alto. Porque o teto é um pouquinho mais baixo. Então dá aquele... É isso. Sentimento de calor, né? O Comércio de Ao Vivo tá fazendo sexta e sábado lá? Sexta e sábado, mano. Ah, é legal, né? Quem tá no Comércio de Ao Vivo hoje que vai? Não, o pior que teve... Foi agora. Aconteceu pela primeira vez em 14 anos. Foi o elenco completo. Jura? Foi os oito? São oito? Luiz fazendo o Maraí. Luiz, Diogo, Bruna, Marrom, Murilo, Ventura, Rabin. Tá faltando alguém. O Luiz fazendo o Maraí. Oito. É isso. Eu já te mandei a história do Burger King, do Luiz. Do Burger King, não. Porque abriu um Burger King do lado do Beverly Hills, né? E o Luiz, França, é tão burro, velho. Tão burro. Que eu passei lá o outro dia com ele de carro. E eu falei, caralho, Luiz, subiu um Burger King aqui? Ele falou, Bi, do nada subiu o Burger King. Eu falei, nossa, é 24 horas? Ele falou, em três meses. O Luiz, ele tá... São 15 anos em cartaz. Sempre que eu não vejo o Luiz, viu? 15 anos em cartaz. Ele tá desde quando começou lá. E até hoje, ele não sabe escrever em Renaissance. Você pode olhar os posts dele. Tem Beverly. Ele tá tudo errado. E aí ele põe a arte que tá escrito certo na arte, ele consegue escrever errado na legenda. Cara, o Luiz tá lá no grupo há 15 anos, na verdade. Ele tá lá no Beverly. No Beverly. O primeiro show de comédia que eu assisti foi o Comédia ao vivo. O primeiro show de comédia que eu assisti foi o Comédia ao vivo.